Fala pessoal, tudo bem com vocês gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre revelações feitas pelo Magrão, ídolo colorado e hoje no cargo de gerente esportivo do clube. Ele concedeu uma entrevista coletiva e revelou alguns planos do Inter na janela de transferências, renovações, saídas e chegadas. Também quero trazer uma informação sobre Caleb, meia do Fortaleza que teve seu nome ligado ao Inter nos últimos dias. Te conto tudo isso depois da vinheta. Colabado, durante o fim de semana e também os cases que estão disponíveis lá na GolCase. Deixa eu mostrar o meu aqui para vocês, o meu case preferido com o símbolo retrô do Internacional. E está rolando a promoção, a cada dois cases vocês levam quatro e ainda 5% de desconto em todos os produtos no site da GolCase. Tá bom? Link na descrição do vídeo e o QR Code também está aqui na tela para que você aproveite esta barbada lá na GolCase. Tá bom? Cupom GOLCOLAR. Aproveita lá. Turma, quero trazer alguns tópicos aqui da entrevista coletiva do Magrão. Não foi nenhum tema específico. O Magrão disse que vai ser algo mais rotineiro essa presença do Departamento de Futebol junto à imprensa para que as informações não tenham tanto ruído. E olha, aqui se isso de fato acontecer, eu saúdo demais. Mas, afinal, fica muita fofoquinha, fica muita coisinha no ar. Às vezes uma informação que não agrada o torcedor, ela vai sendo difundida, melhor dizendo, a ponto de gerar uma crise. Às vezes nem é aquilo que de fato está acontecendo. Mas vamos lá. Vamos para o Partes. Primeiro eu quero falar sobre Fabrício Bustos. Afinal, muito se falou nos últimos dias que o Bustos não vai renovar o contrato, que o Bustos não está afim de ficar no Inter, que ele não vai cumprir a meta para uma renovação automática, que ele teria uma briga com o Magrão. E o Magrão disse, olha, não tive nenhum problema com o Bustos. Até perguntou, quem é que deu essa informação? E a partir daí, disse que ele não tem problema nenhum no vestiário, que sabe que o vestiário é sagrado, já foi um jogador de futebol, inclusive bem esquentado, e que não vai expor nenhum jogador. Mas a frase dele sobre o Fabrício Bustos é a seguinte, são dois temas, tá? Primeiro, sobre a renovação. Bustos é um jogador com muita qualidade. Teve sondagens de fora. Aqui a informação do pessoal da revista Colorado é sobre o Vila Real da Espanha. Estamos conversando internamente para renovar. Tanto o clube quanto o jogador querem a permanência. Não tem problema com o Bustos ou com qualquer outro jogador. O clima no vestiário é bom, somos muito retos entre todos. Não vou expor ninguém. A informação do colega Jeremias Werneck, inclusive, é de que o Inter propôs ao Bustos, além da renovação automática, que vai até fevereiro de 2026, um contrato até dezembro de 2027 com 20% de aumento no salário. E que o Bustos, ou o staff do Fabrício Bustos, não teria gostado da proposta e gostaria de um aumento mais significativo. O Bustos é um dos titulares que menos recebe no estádio Beira Rio e, por isso, gostaria de um aumento salarial. Até porque, gente, na lateral direita o Inter vai ter um problema. O Hugo Malho está saindo. Ainda não se sabe quando. O Malho deve ser relacionado para o jogo contra o Fluminense. Mas ele vai entrar só em caso de emergência. Afinal, ele tem contrato com o Inter até agosto. Deve viajar para a Espanha para o julgamento que ele tem por lá no dia 14, no dia 13 de julho. Então, ainda tem alguns jogos que ele poderia disputar. E ele revelou, né, o Magrão aqui, o que o Hugo Malho disse. Afinal, a gente viu nos vídeos dos bastidores, por exemplo, lá da vitória do Inter contra o Cuiabá, onde o Hugo Malho faz o gol da vitória do Inter. Ele é um cara muito querido pelo grupo. No Grenal, inclusive, teve um vídeo também revelado pelo clube de que os jogadores pegam um mini bolinho ali para levar para ele, cantar parabéns. Ele é um cara muito querido por todos e, em especial, pelos estrangeiros. É o primeiro jogador europeu aí a jogar no Inter nos últimos anos. E, segundo o Magrão, foi uma questão familiar, tá? O Bustos. O Malho, né, disse ao Inter de que o desejo da família era voltar para a Espanha, que ainda, né, tem contrato com o Inter. O Inter tentou renovar e o Inter até perguntou se ele tinha uma outra proposta do futebol brasileiro. Ele disse que não, que realmente era algo pessoal e que, por isso, né, estaria de mudança para o futebol espanhol, né? Não sei se ele vai jogar em algum clube, se ele vai ficar um tempo parado, mas o fato é que do Inter ele está saindo, mas o Magrão deixou as portas abertas caso o Malho queira voltar ao Inter em algum momento. Então, são situações, né, como essas que vão acontecendo. Eu acho que a lateral acaba sendo uma prioridade, né? Mas que o Igor Gomes quebre um galho ali do lado direito, eu ainda acho que o Bustos é o melhor lateral que o Inter teve em muitos anos. Então, tem que fazer, sim, um esforço hercúleo para renovar com ele. O Inter não pode perder o Bustos de jeito nenhum. E o Mário vai acabar fazendo falta, né? Fazia bons jogos como zagueiro. Então, vão ter que achar um lateral direito. O que o Inter não vai precisar achar é volante, né? Afinal, o Inter oficializou hoje a permanência definitiva do Thiago Maia. Vocês lembram que lá no último dia da janela de transferências, o Inter e o Flamengo chegaram num acordo por empréstimo, porque não daria tempo de uma transferência definitiva. Então, o Maia estava emprestado ao Inter. O Inter agora exerce o seu direito de compra. 4 milhões de euros, que serão pagos de forma parcelada ao Flamengo. Mas o Maia é jogador colorado, fica até 2026 aqui no Colorado, dezembro de 26. Ou seja, mais dois anos e meio de contrato. Isso que estaria assinando Thiago Maia, novo reforço do Internacional. Para a gente fechar, eu quero trazer uma informação de mercado envolvendo o Meia Caleb. Informação que também foi trazida pela Revista Colorado. jogador agenciado pelo André Cury e que está no Fortaleza atualmente, 24 anos de idade. O Cudê teria pedido a contratação desse jogador e, a partir dessas informações, o que a gente faz? Às vezes, são muitos portais que cobrem o Inter. Então, sai uma notícia, a gente vai apurar e aqui eu quero trazer a minha apuração para vocês. Conversando com algumas pessoas que estão envolvidas nesse negócio, o que me disseram é o seguinte. Colar, o Inter quis o Caleb. Ele é um jogador muito bom. É que eu concordo, o Caleb tem qualidade. O Caleb é um jogador de meia para a direita, um cara muito parecido com o Maurício, habilidoso, faz alguns gols. Só que o Caleb tem um problema que para o Inter é fundamental não avançar na contratação. Ele vem de uma lesão séria. Ele ficou 80 dias parado com uma lesão no posterior da coxa, se não estou enganado. Ele voltou justamente na partida entre Fortaleza e Grêmio, onde o Fortaleza venceu por 1x0. Depois, o Fortaleza empatou contra o Atlético Mineiro na Arena MRV e ele voltou a sentir dores. Então, hoje, ele não é um jogador 100% apto a jogar. Ele está nesse processo de transição. O Inter está procurando um jogador que tem um pouquinho mais de capacidade de estar pronto agora. É isso que o Inter está procurando. Então, por esses motivos, o Inter não deve avançar nessa contratação. Também pela questão de custo, o Fortaleza pagou 6 milhões ao Atlético Mineiro para tirá-lo de lá. E mais do que isso, a relação entre o Inter e o Fortaleza é boa, entre Barcelos e Marcelo Pass. Só que o Inter atravessou recentemente a negociação envolvendo o Bruno Gomes, que veio para cá. O Inter enviou o Taú Alara como contrapeso. O Taú se envolveu em polêmicas por lá. Então, não sei se seria um momento adequado. Até porque o Fortaleza não quer abrir mão do Caleb, justamente porque ele está voltando de lesão. Ficou todo esse tempo parado e agora, óbvio, o Fortaleza quer aproveitar o jogador. Tá bom? Essas as informações que eu tinha para vocês. Gostaram? Deixa o like. E não esquece que todos os vídeos têm a força, ó. Aqui no cantinho. KTO.com, onde a diversão acontece. Rodada do Campeonato Brasileiro com o Galo em campo contra o Flamengo. Tem também, né, jogo do Fortaleza, tem jogo do Criciúma, tem jogo do Botafogo. Tem muito jogo rolando e, claro, amanhã, né, o reencontro entre o Inter e o Mano Menezes. Então, te registra lá na KTO.com.ecolar para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!